Presta atenção nessas imagens. Coloca aí, meu diretor. Essas imagens aí, ó, são registradas por um circuito de segurança. Dá uma olhada aí. Eu vou olhar também. Eu tô vendo agora. O Panterinha deixou a frase ali. Cadê, Panterinha? O que vai aparecer ali? Ah lá. Ah! Aí! Um detento de uma unidade prisional. Ah, aquela bermuda. É bermuda uniforme, não é? Da Swap, ô diretor? É que tem um uniforme da Swap, né? Uma calça que a turma faz uma bermuda. É lá, um detento de uma unidade prisional, ele conseguiu escapar da instituição e pra fugir furtou uma bicicleta. Quer dizer, tava preso, furtou, saiu da unidade prisional, ele não saiu solto, fugindo. E já cometeu um delito, um crime. Furtou uma bike, o caso foi registrado na cidade de Inhapim. Meu Deus do céu! Miguel, Miguel! Eu tô aqui esbasbacado! Pois é, Nico, a tentativa de fuga desse detento foi frustrada após os policiais penais o abordarem bem próximo ao local do crime. Como a gente vê aí nas imagens, o homem está sem camisa, com a bermuda vermelha, bem no canto esquerdo da imagem. Ele caminha na calçada, pega a bicicleta e foge. Nas imagens também, a gente vai observar que o proprietário da bicicleta sai correndo atrás do detento. A gente acabou de ver. Depois, outra pessoa sai correndo na tentativa de recuperar o veículo. Portanto, como eu disse, os policiais penais foram acionados e acabaram recapturando este detento. Então, a bicicleta foi devolvida ao dono. Pois bem, além deste homem, além deste detento, um segundo detento fugiu do presídio de Niapim, mas ele acabou sendo pego pelos policiais penais, enquanto seguia para a casa da mãe dele. A instituição informou que eles podem sofrer punições disciplinares impostas pelo Conselho Disciplinar da Instituição. E a direção ainda informou que está conduzindo uma investigação interna para esclarecer a circunstância da fuga. E as atividades regulares da unidade prisional continuam normalmente. Nico? Estranho, né? Porque a pessoa está em cumprimento de pena. Porque cometeu algum delito, um crime, né? Ninguém fica lá nos tempos prisionais à toa, não é? É impressionante. É impressionante, né? Libera o Miguel lá. Vai com Deus, Miguel. Ó, aí ele vem andando lá, ó. Aqui, ó. Achou uma bike. E vive de oportunidade, né? E vive de oportunidade, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Vazou com a bike. Ó o dono da bike correndo atrás ali. Pega, será? Consegue pegar, não? É, a menos que ele pode gritar, né? Ele grita alguém que está vindo lá na outra mão. Rapaz, é impressionante. Aí quer dizer, se é recuperado, né? Já vai responder por outro crime. Consumado, né? Nem tentativa, não. Porque ele furtou, né? Furtou, olha lá. Subtraiu bem. Ficou com a posse dele completamente, né? É. Meu Deus do céu. Isso foi em Apim, olha lá. E como ele fugiu da unidade prisional também, já é outros 500, né? Aí já é outros 500. Aí já é um procedimento, o tal do PAD, né? Processo administrativo que tem que ser aberto, né? A sindicância para apurar isso aí. E aí